Na escuridão da mata Nuvens negras resplandecem o brilho do luar Pagias prenunciam, é sinal que na floresta a salvação virá Inhangoron Passa-nos redor em busca de abrigo E os ameaçados pelos garimpos Praga a cidade de toda plantação O fogo se espalhando pelo manto verde É vida que não pode correr perigo Por isso vem surgindo a pele florescida Os fogos do ameaçados vem a pavorar Nós vemos que o destino vem se revelar Os povos da floresta conclamam em paz ao guardião da Amazônia O dia florescendo abençoando o senhor das matas Inhangoron Inhangoron O que o destino vem a pavorar O que o destino vem a pavorar O que o destino vem a pavorar Na escuridão da mata, nuvens negras resplandecem o brilho do luar Pagias prenunciam, é sinal que na floresta a salvação virá Em Angoron Pássaros reboam em busca de abrigo, e os ameaçados pelos carimbos Paga a cidade, tudo a produção, o fogo se está vindo pelo branco verde É vida que não pode correr perigo, por isso vem surgindo a pele enfurecida Os povos florexantes vêm a valorar, nós entras o destino é mesmo que ele é lá Os povos da floresta conclamam em paz ao guardião da Amazônia O dia florescendo, abençoando o senhor das matas em Angoron In Angoron O dia florescendo, abençoando o senhor das matas em Angoron O dia florescendo, abençoando o senhor das matas em Angoron